As fotografias não existem mais. Mas como o senhor sabe de quais fotos eu estou falando, senhor Enver? Eu sei muito bem quais fotos você está falando. Eu sei exatamente quais são, rapaz. Você está falando sobre aquelas fotos nojentas. Mas a Atice e eu já demos um jeito. Não precisa se preocupar. E como o senhor ficou sabendo sobre essas fotos? A Peril veio até aqui e mostrou. A Peril. A Peril. A coitada da sua esposa. Ela veio rápido para cá quando viu as fotos. Eu fiquei surpreso. Que ela é forte. Porque qualquer uma ficaria louca ao ver aquelas fotos. A Peril veio aqui. Quando foi isso? Exatamente. O Ali e o Homer também devem. Até dormiram na minha casa. Porque eles não tinham energia para sair daqui. A coitada da Peril ficou arrasada com aquelas fotos absurdas. Você explicou para eles como tirou aquelas fotos? Você contou como tirou aquelas fotos? Responde! Você não contou que não ia doar a medula para sua irmã se eu não deixasse você tirar aquelas malditas fotos? Não fica assim. Por favor, se acalma, Sarp. Contou que tirou as fotos para me impedir de voltar com a barra. Por favor, por favor, se acalma. Ela é doente. Eu vou para o nosso quarto, Atize. Por que eu não aguento mais isso? Me promete, Atize. Que a Serin não tem mais acesso àquelas fotos, por favor. Não tem. Quebramos o celular dela. Não se preocupe. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Até. Calma, espera. As crianças e a Bahá precisam muito desse dinheiro. Se não tiver problema, eu mesma posso entregar o que você deu pra eles. A CIDADE NO BRASIL Mãe? Ele já foi? Sim, já. Mãe, eu quero muito falar com você de uma coisa. Eu quero te contar uma coisa. O que foi agora? É que eu já tinha apagado as fotos. Antes de você e do meu pai... Antes de vocês terem quebrado o meu... Antes de terem quebrado o meu celular... Eu não quero falar disso com você, filha. Eu tenho que ver o seu pai. O coitado ficou arrasado. Tá bom, tá bom. Depois a gente conversa. Bom, agora vai dormir. Não fica aí acordada. É melhor o seu pai não ver você. Não, eu quero ver televisão. Não, nada de televisão. Vai logo pro seu quarto, filha. Tá, tudo bem. Não, nada de televisão. Não, nada de televisão. Não, nada de televisão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por que vocês só ficam brincando nessa casa? Deviam ler um livro. Mas você nem compra livro. Bora, você já colocou o pijama? Muito bem, meu filho. O que quer que eu leia? O livro da selva. O livro da selva? Tá bom. Sobe na sua cama. Eu estou indo. Só vou guardar seus pijamas. Toulomba? É ele mesmo, Bora. O Toulomba. Mas o Toulomba ia embora. Pra onde, filho? Pra casa do Doruki. Não, ele está aqui. Não, mamãe. Mas eu dei o Toulomba pra tia Seida. O quê? O Doruki que me pediu pra devolver o Toulomba porque foi o pai dele que deu. Ah, é? Aí, coloquei na bolsa da tia Seida pra ela poder levar pro Doruki. Mamãe. O Doruki vai ficar triste quando vê que o Toulomba não foi pra lá? Olha, se você quiser, nós podemos entregar amanhã. Quando você for pra escola, nós já levamos pro Doruki. Pode ser? Pode ser. Bom, agora vai pra cama dormir, filho. Ah, tá deitado? Por que deitou tão cedo? Não tenho mais energia, Tissi. Eu não quero mais ver a cara da Serene na minha frente. Tá bom. Faz o que você quiser. E ele cara de pau de trazer o dinheiro. Anfer, não se preocupa com isso. Por que de qualquer forma? Que diferença faz? É abarrar. Aconteceu alguma coisa. Alô, tudo bem? Pai, primeiro desculpa por eu ligar tão tarde, tá bom? Imagina, filha, não tem problema. Eu tava conversando aqui. O que houve? Não, não é nada demais, pai. Eu quero fazer uma pergunta. Os meus filhos estão me perguntando muito sobre o pai. Perguntaram se ele vai voltar, por que ele foi embora. Se ele não gosta mais deles. Eles estão com muitas perguntas na cabeça. Estão muito confusos. E na verdade, eu não tenho nem ideia do que responder pra eles. Coitados dos meus netinhos. Eu preciso encontrar o Sarp logo, pai. Se não tiver uma boa explicação, eu acho que os meus filhos vão ficar malucos. E o pior é que não só eles. Eu também preciso saber o que tá acontecendo. Eu tenho muitas perguntas pra fazer pra eles sobre tudo. O Sarp não te passou nenhum número de telefone por acaso? Me diz, por favor. Ele não deixou nada. Tenho certeza. O Sarp não deixou nenhum número de telefone. Tá bom. Então, boa noite, pai. Desculpa por ter ligado tão tarde. Boa noite, filha. Pode arrumar meu cabelo, por favor, tia? É claro que eu posso. Quer que eu faça a trancinha? Sim. Era a dona Jale. Por que você não atendeu? Não eles. Não é ela, era a outra Jale. Eu acho que era uma moça lá da boate. É uma fofoqueira, isso sim. Não tô afim de falar com ela. Aver? Cheguei, cheguei. Ai, que bom. É que eu tô esperando sair um pão fresquinho. Adivinha o que aconteceu? O que aconteceu? Me ligaram do hotel onde eu trabalhava. E? Lembra que eu disse que não iam me pagar a rescisão? Mudaram de ideia. O patrão disse que eu trabalhei por muito tempo com eles e que sempre fui muito responsável e dedicada. Que ele entende que eu faltei por problemas familiares, mas isso acontece com qualquer um. Então ele vai pagar a minha rescisão. É sério? Sim, é sério. Viu como eu tava certa? No final nos deram o dinheiro. Ai, finalmente nós. Boas notícias. Ai, fico muito feliz em saber disso. A Tissi. Não fala isso, Enver. Tivemos muitos dias bons de uns tempos pra cá. A Bahá tá saudável de novo. O que poderia ser melhor que isso? Verdade, tem razão. Eu acho que somos muito ingratos, né? Sempre pensando negativo e esquecemos do lado positivo. A Tissi, eu tô muito feliz. Muito feliz mesmo. Muito feliz. Bom dia. Mas que alegria, hein? Tão cedo. É porque vão me dar a rescisão de onde eu trabalhava. É sério? Mas que notícia boa. E como você tem sorte, mãe. Por acaso esse dinheiro caiu do céu bem agora? Que você não tinha nenhum centavo, né? É, que sorte. Então pode me dar um pouco do dinheiro? Você não disse que aquele homem tinha te dado um monte de dinheiro? O que fez com ele? Eu já gastei tudo. Acabou. Mãe, tudo tá muito caro. Muito, muito caro. É sério, mãe. Eu juro. Precisa de dinheiro pra isso, de dinheiro pra aquilo. Ai, ai. O que você tá fazendo? Eu já ia fazer o café da manhã. Não precisa fazer nada pra mim, A Tissi. Eu quero comer algo rápido e voltar pro quarto. Eu não quero mais ver a cara dessa menina. Eu não aguento mais ela. É muito difícil falar isso, mas... Você acha normal alguém sentir repulsa quando vê o filho? Porque é o que eu sinto. Enver, por favor, não fale essas coisas. Olha, vou falar com a Charlie... Pra Serim começar a terapia de novo, tá bom? Tá. Boa aula pra você, meu amor. Muito obrigada, mamãe. Até mais tarde. Boa aula, Dorote. Pra você também, Nissan. Vamos, filho. Oi, bom dia, Jale. Barrar? Bom dia, tia Jale. Bom dia. Não acha que voltou a vida normal rápido demais? É... Que fazia tempo que eu não conseguia trazer as crianças pra escola. Por isso eu fiz questão de trazer. E também já me sinto bem melhor. Elas queriam muito que eu viesse. Está bem. Depois que você deixar o Dorote na sala, nós podemos conversar um pouco? Sim, é claro. Eu já volto. É rápido. Boa aula. Você também. Por que você disse isso? Barrar, eu fico aqui esperando. Já vem. Entra, filho. Estou indo. Oi, bom dia. Bom dia. As crianças já saíram? Ah, já faz tempo. Eu fiz o seu café da manhã. Também fiz chá. Ah, muito obrigada. Vem cá, senta. Vem. Você deve estar cansada de tanto trabalho. Aliás, que horas vai trabalhar? É... Daqui uma meia hora, mais ou menos. A Jale disse que eu não preciso ir pra lá tão cedo assim. E você sabe que eu não gosto de acordar cedo mesmo. Voltei. Olha, Barrar, eu não queria falar nada disso porque o Doruco estava junto. Mas você não pode fazer isso. Você tem que ficar em repouso por mais ou menos de 10 a 15 dias. Deixa outra pessoa trazer as crianças aqui pra escola. Eu sei, você tá certa. Mas eu também vim aqui pra falar com os professores porque a gente tá com bastante problema em casa. Ah, o que aconteceu? O Doruco e a Nisan... Eles querem ver o pai e eu não sei o que falar pra eles. Eu... Não sei se ele vai voltar. Eles me perguntam e eu tenho medo de falar alguma coisa que não devo. Eu não sei o que responder. Estão fazendo muitas perguntas desde que viram o Sarp. E eu não queria falar nenhuma mentira. Ah, mas qualquer um se sentiria assim, Barrar. Na verdade, eu tava pensando em te ligar. Eu quero falar com algum pedagogo. Eu também quis vir pra perguntar pro professor dele sobre isso. Você conhece algum? Sim, eu conheço. Nossa, me desculpa. Nós devíamos ter pensado em fazer isso antes. Na verdade, eu devia ter pensado, né? Mas eu não tinha me tocado. Não, não tem problema. Estávamos tão ocupados tentando encontrar a medula óssea esperando a sirim que acabamos esquecendo totalmente das crianças. Desculpa mesmo. Barrar, mas eu tenho uma grande amiga que é pedagoga. Ai, é sério. Muito obrigada, Jali. Se você quiser, eu ligo pra ela hoje e peço pra marcar uma hora. Tia, assim vocês podem conversar. Ai, que coincidência. Tia Tice. Alô? Oi, tudo bem, tia? Tá bom. Tá bom. Tá bom, tá bom. Tudo bem. Sim, tudo bem. Eu vou ver isso e depois te aviso. Não se preocupa. Tá bom. Tchau, tia. Ligou pra falar da sirim. Quer que ela continue a fazer a terapia no hospital. Barrar, você ainda tem um tempinho? É que eu queria falar uma coisinha com você. Tem sim, pode falar. Eu só não sei como te dizer isso, mas... E aí, a casa da dona Jali é bonita? É, sim. É muito bonita, sim. E organizada e limpa. E ela gostou do seu trabalho? Claro. Você também cozinhou? Sim, também. O que você fez? Couve-flor. E como fez? Como assim? Como eu fiz, Yeliz? Sim, sim. Você fez com carne moída. Seria a maior mancada não fazer assim. Eu fiz com carne moída. E aí? O que foi agora, hein? Ela gostou de como você fez? É, claro que sim. Pra que me faz tanta pergunta? Eu quero comer tranquilo e você não me deixa. Ah, eu vou embora logo. Ai, calma, Cida. O que eu disse agora? Eu não posso nem te fazer uma pergunta. Mas você não tá perguntando. Só tá me questionando. Eu acho que você gosta de me deixar irritada. Eu nem falei nada demais. Ei, seu Yusuf. O que foi? O Arif não tá aí? Não. E sabe onde ele tá? Em casa. Na verdade, quebraram o nariz dele por sua causa. Não perturba mais ele. Mas... Não entendi por que eu tô perturbando o Arif. Eu não fiz nada. Ei, mulher, deixa o meu filho em paz, tá? Hã? Ele está sofrendo desse jeito por sua causa. Eu não sei por que, mas os homens sempre arrubam um problema. Quando se envolvem com mulheres que nem você. Como o senhor se atreve a falar assim? Olha, vai embora daqui. Anda. Vai perturbar a vida de outra pessoa. Vai embora. Que maldito. O que foi? O que você tem? Arif, o que aconteceu com você? Quebraram o seu nariz? Sim, por quê? É melhor entrar. Não chega na sua casa assim. Não, obrigada. Eu não quero que o seu Yusuf imagine coisas. Ele não vai saber. Entra. Pode entrar. Entra, não tira o sapato, só entra. Mas está suja. Não tem problema, Entra. Não tem problema, Entra. Não tem problema, Entra. E aí? O que foi? Não foi nada, eu só fiquei nervosa de repente. Mas logo do lado da minha porta? Arif, tudo o que aconteceu foi por minha causa. É culpa minha terem te deixado desse jeito. O que tem a ver com você? Por que você teria culpa disso? Eu não sei bem. Mas a culpa de tudo é minha. Olha como você sabe tão. Você está vendo? Por favor. Eu sinto muito por tudo o que te fiz passar esses dias. Você acha que alguém machucaria quem ama? Eu acho que isso pode acontecer. Pode acontecer. E alguém deixaria a pessoa que ama? Parece que sim. Me perdoa, por favor. Você sempre perdoa quem você ama. Para de se preocupar comigo. Pensa em você. Pensa nos seus filhos. E pensa em tudo, tá bom? No quê? Eu queria poder te proteger. Queria muito mesmo. Eu te abandonei porque você quis. O que mais eu podia fazer? Eu não sei como te proteger de si mesma. Do que você está falando, Orif? O que quer dizer? Eu vi bem o abraço de vocês. Ari... Não me fala nada. Não pede desculpas por amar. Porque o amor tem diversas formas. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei que você me ama. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Mas não como você o ama. Não importa Pelo menos amor Mas essa não é a questão A questão é que vocês Precisam ficar bem E esse homem não vai te trazer nada de bom Ele está chegando E trazendo um monte de problema com ele Eu sei Que você vai ficar triste Mas eu não vou poder fazer nada Porque não consigo te proteger de si mesmo Mas vou continuar aqui Para você Nunca esqueça disso Eu sei Eu sei Eu sei Arif Eu te amei de verdade Muito Eu sei Tchau, tchau. Al yazmam serde, gönlüm başka evde, sevmek dostluktur dilde. Sevgi neydi, sevgi emekti, uçuşan yaprak, boş bir salınca. Senden başka yok hiç kimse, düşerim dara, içim yara. Gelirim ardı sıra, dön bak bana, yoksan boştur Asya. Gelirim ardı sıra, dön bak bana, yoksan boştur Asya. Yoksan yoktur Asya. Ah, você chegou, amiga. Sim, finalmente. O que você tem? Nada, não. Como tá a Seida? Ela tá no trabalho. Como assim no trabalho? Sim, ela tá trabalhando com a Dona Jali. O que foi? Já esqueceu? Bahá, o que foi? Tudo bem? Elis, hoje mais cedo eu encontrei com a Jali na escola. Aham. Ela me disse que a Seida não tá mais trabalhando com ela. O quê? Ela já foi demitida? É, mas parece que foi algo mal entendido. A Jali tá tentando falar com ela, mas a Seida não tá atendendo o celular. Mas, onde ela tá? Ela me disse que ia trabalhar na casa da Jali. Calma, espera. Vamos ligar pra ela agora. Vem, vamos ligar pra ela. Vem, vamos ligar pra ela. E aí? Depois disso, a Jali ficou se sentindo muito mal. E não foi legal com ela. Porque ela acusou a Seida de roubo. Olha, na minha opinião, eu acho que foi burrice. Como você acusa alguém de roubo se não tem certeza? Pois é, eu sei. A coitada da Seida ficou tão mal que nem me contou que tinha sido demitida. Ela me disse que ia trabalhar. Ai, coitada. E as crianças? O que você acha? Elas continuam perguntando do pai. Coitadinhas. Às vezes eu vejo... Anissa chorando, olhando pra alguma parede. Não sei, mas acho que deve ser muito difícil pra ela. Eu queria muito saber o que ela tá pensando. O Doruki é diferente, inventa histórias. Na verdade, eu também falei com o Inver. Pra saber se ele tinha o telefone do Sarp, mas não tinha. Eu tenho que fazer tudo que estiver ao meu alcance pra encontrar o Sarp e conversar com ele. Mas eu não sei como. Sério, eu não tenho nem ideia de como. O que eu vou fazer? Como eu vou conseguir resolver todo esse problema? Você já perguntou pra Sirene? O que? Sim, ela tem o telefone do Sarp. Por que a Sirene? Não sei. Eu pensei que tivesse perguntado. E eles? Presta atenção, Yeliz. Eu não vou conseguir te perdoar de novo. Eu não vou aguentar nenhuma outra mentira. Então, por favor, não esconde mais nada de mim. Tá bom? Por favor. Fala logo o que tiver que falar. Tá bom. Você lembra da noite que a Sirene foi pro hospital fazer a doação de medula? Sim, claro. Quem levou ela... Foi o Sarp. O quê? Por isso eu pensei que ela pudesse ter o telefone dele. Se acalma. Perra, por favor. Você disse que o Sarp levou a Sirin para o hospital aquela noite. Me diz, eu ouvi direito. Responde, Lisa. Calma, para. Não me entendi mal. Eu sei o que você está pensando. Não é isso, não é? Espera, você acha que o Sarp pode gostar da Sirin? Você acha que ele gosta dela? Aliás, eu fico. Melhor para as suas crianças do hospital. Barhar, por favor, não fique imaginando coisa. Por favor, eu te imploro. Barhar, fica tranquila. Barhar, onde você vai? Barhar, espere aí, por favor. Por favor, Barhar, não vai mais a desistir. Por favor, estira. Espera, Barhar. Para! Me deixa! Tchau, tchau.